E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, canal InvestiCard Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, ó Nubank, tá gente? Estão falando muito sobre o Nubank Ontem eu falei sobre o meu limite de R$10,00 no meu roxinho Mas o Nubank anunciou no último dia 28 de junho Que vai lançar mais um cartão E a gente vai falar sobre isso neste vídeo Então eu peço que você permaneça nesse vídeo até o final E até o final, deixa o teu like Se inscreva no nosso canal Ativa os sininhos Pra receber sempre nossas notificações Olha só gente Eu te desafio, você que é inscrito e acompanha o nosso canal A se desinscrever do nosso canal, tá? Se desinscreve, desmarca tudo aí E se inscreva novamente Porque o YouTube tá... Me sacaneando, tá? Ajuda a gente aí, bora lá Sim pessoal, Nubank lança novo cartão Anuncia novo cartão E nós vamos falar quem vai poder solicitar esse novo cartão aí Do roxinho Um dos principais bancos digitais brasileiros Se não, o maior banco digital do Brasil Com mais de 60 milhões de clientes Vamos falar sobre isso Vou trazer essas informações pra vocês Em primeira mão a gente vai ler tudo junto, ó Então vem comigo Um dos bancos mais inovadores do país O Nubank trouxe mais uma novidade Para os seus clientes Dessa vez voltada para empreendedores e quem tem CNPJ Trata-se de um novo cartão Na cor prateada com as funções de crédito e débito e zero anuidade O lançamento do novo produto ocorreu na terça-feira 28 Segundo o Nubank O novo cartão facilitará a gestão financeira para quem é MEI Autônomo ou tem um negócio de pequeno porte Possibilitando gestão em tempo real de compras e transações financeiras Além da anuidade zero O produto também conta com acesso à plataforma Mastercard Supreenda Que permite ao cliente acumular pontos e trocá-los por benefícios Abre aspas Mais do que um cartão PJ O cartão prateado será como o seu novo cartão de visitas Ele é a ferramenta capaz de te conectar Às novas possibilidades de negócio Levando o nome da sua empresa mais longe Fecha aspas Explica o banco em seu site Será possível personalizar o cartão Colocando o nome da empresa na parte da frente E até usar caracteres especiais Enquanto a frente será prateada O verso virá nas costas roxa e preta Clássicas da identidade visual do Nubank Os clientes PJ poderão emitir o novo cartão de forma gratuita Através do app do banco Explicamos a seguir como funciona esse processo E quem pode ter o cartão prata do Nubank Quem pode ter o cartão prata do Nubank O Nubank explica que já é possível obter o novo modelo de cartão Mas que ele não está disponível para todos os clientes Apenas para aqueles que se encaixarem nas seguintes situações Bora ver Quem nunca solicitou um cartão na conta PJ Se o seu cartão atual roxo está prestes a expirar Ou se você se enquadrar em casos de perda, roubo e ou danos O banco também explica que Para ter acesso à função crédito O cliente PJ precisa ter Antes um cartão com a função débito A instituição trabalha para liberar a função crédito A toda a sua base de clientes dos próximos meses O novo cartão prata do Nubank pode ser solicitado pelo app Que necessita estar atualizado para a versão mais recente Então está aí pessoal Todas as informações sobre esse novo cartão PJ do Nubank Vamos entrar na nossa conta PJ Eu tenho uma conta PJ do Nubank Para a gente dar uma olhada para ver se tem alguma coisa lá Quer deixar bem claro que a matéria já deixou bem claro Que é para pessoas jurídicas que não tem cartão ainda Não pediram, perderam Ou que querem trocar os seus cartões de pessoas jurídicas Então vou dar um corte aqui E já volto com a minha conta jurídica do Nubank Então pessoal, estamos aqui com a nossa conta PJ Está aqui, tem R$100 aqui na minha conta PJ do Nubank Deixa eu ver bem aqui A opção de cartão Meus cartões estão aqui E já aparece pessoal Crie seu cartão virtual Faça assinaturas e compras online De forma rápida e segura Mas é o cartão virtual esse aqui Não é o cartão prata Não tem como criar, não vou criar agora E tem o cartão físico Que se eu clicar aqui vai aparecer as informações É claro que eu vou tapar aí O cartão físico, o cartão business Ele deveria ser dessa cor aí Tá gente, eles modificaram isso agora Mas ele não é, ele é dessa cor aqui Ele continua sendo dessa cor aqui Inclusive vou procurar ele aí Já eu volto Então pessoal, voltei Está aqui o meu cartão do Nubank business Esse aqui eu já tenho no caso Mas se eu for substituir ele Com certeza vai vir um prateado Agora eu dei uma vontade de pedir esse cartão Para ver se vai ser bonito mesmo Está vindo aqui gente Vamos lá Tem as opções aqui Ele é um cartão de débito No caso Aqui no aplicativo ele aparece branco Eu acho muito bonito Se ele fosse branco Ia aparecer bastante aquele cartão lá Do banco Cora Que é um cartão muito bonito Mas no caso ele dá é assim Eles modificaram agora Porque estava assim Até pouco tempo Se eu clicar aqui em configurar E aparecer a opção aqui Cartão perdido ou danificado Vamos ver o que aparece Mas eu acredito que se eu Que se eu vir aqui Ele vai me levar lá para o chat pessoal Tá Deixa eu clicar aqui Aí aqui ó Eles Perdi o meu cartão O que eu faço O primeiro passo é bloquear o cartão Tá Esse artigo é importante E tal Tem todas as opções aí Artigo foi útil Vou clicar em sim Roubaram o meu cartão O que eu faço Aí ele vem aqui ó Perdi meu cartão O que eu faço Aí ele vai me levar Para essas opções aí Mas o melhor mesmo É entrar em contato com o chat Eu não vou pedir tá gente Eu queria pedir Talvez eu peça depois E quando chegar Eu posso fazer um novo vídeo Enfim A gente vai ter aí Um novo cartão Para os Pessoas jurídicas Do Nubank No caso o Business Se você for Prestar atenção aqui É muito parecido Aqui no lado esquerdo Eu tenho um cartão Pessoa física Do Nubank E aqui do lado direito Eu tenho um cartão Pessoa jurídica Que é o Business Aí tá vendo Se eu colocar mais perto Vocês vão ver Investcard Mais Deixa eu tirar da luz Investcard Mais Limitada Então São produtos muito parecidos Basicamente as empresas Não lançam produtos parecidos Acho que o Nubank Ele quer tirar essa visão aqui De cartão Business Para cartão Pessoa física Que são O que vai diferenciar aqui É um pouco as cores Esse aqui é um pouco mais escuro Tá E nesse contexto A gente vai ter um novo cartão Do Nubank Se você gostou das nossas informações Do nosso vídeo Deixa o teu like Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Eu te espero aqui Beijo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON